Um incidente em um hotel de luxo chamou a atenção de autoridades na Tailândia. Seis pessoas foram encontradas mortas em um dos quartos do edifício hoje. Todos eram de ascendência vietnamita. Dois deles portavam passaportes americanos. De acordo com a polícia local, as vítimas, três homens e três mulheres, chegaram ao prédio em momentos diferentes e estavam registradas em dois dormitórios, mas foram encontradas no mesmo cômodo. Nenhum dos corpos apresentava sinais de luta. Uma sétima pessoa que teria conexão com o caso está sendo procurada agora pelos agentes. A mídia tailandesa chegou a divulgar que um tiroteio teria causado essas mortes, mas essa informação foi negada pela polícia. O hotel fica na capital, Bangkok. O primeiro-ministro visitou o prédio e ordenou uma rápida investigação.